Olá povo de Deus, bem-vindos, bem-vindas a mais um dia da nossa novena Maria Passa Frente. É uma alegria saber que nós estamos juntos reunidos pedindo as graças e bênçãos do céu, trazendo nossa vida ao encontro de Jesus, a sua misericórdia que não se esgota, não se cansa. E nós hoje também recordamos que a sua vida é importante para Deus. Por isso, seja lá qual for a situação que você está vivendo, passando, não desista de entregar isso a Deus. E é muito bom saber que nós podemos confiar isso também ao Senhor através da intercessão de Maria. É ela que passa frente, é Maria que intercede por todos nós. E por isso, neste dia, nós consagramos todas as coisas, trabalhos, nossa vida, consagramos os afazeres deste dia, as atividades que estamos realizando nesse momento, para que Deus possa também cuidar de tudo pelo intermédio de Nossa Senhora. E eu quero lembrar a você também que eu já trago aqui comigo as intenções de vocês, através dos nomes de cada um que chegam, que ligaram para nós no 1142 008080, para também fazer parte da nossa vida, fazer parte do nosso caminho, que também você que quiser entrar em contato comigo, ligue para nós 1142 008080 e também através do nosso WhatsApp. Eu vou confiando estes nomes aqui, enquanto eu for rezar o Espírito Santo, vou levar estes nomes ali na nossa urna de orações. Lembrando que estes nomes vão participar, eu te derrubei tudo aqui, vamos pegar os seus nomes, as intenções, as listas, e todos estes nomes serão levados à Nossa Senhora na urna. E de verdade, hoje, temos um tema importante dentro do nosso ciclo novenário, nós vamos pedir pelas nossas finanças, é Maria que intercede pelas nossas finanças, é Nossa Senhora que passa à frente das finanças de cada um de nós. Por isso, hoje também, não só pediremos a ela que resolva as nossas finanças, mas que a gente possa também administrar com sabedoria, com cuidado, com zelo, aquilo que nos chega pela graça e também providência de Deus. Por isso, vamos consagrar a ela tudo o que trazemos aqui, e pedir que ela interceda de forma muito particular neste dia, por nossas finanças e também pelas causas, situações, necessidades dos nossos irmãos e irmãs desempregados também, que certamente vivem aí alguma dificuldade na condução das suas finanças. Por isso, iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Consagrando cada um de vocês à Nossa Senhora, eu deposito estes nomes aqui, junto da nossa urna, lembrando a você que você também pode entrar em contato conosco para ter o seu nome, a sua intenção depositada aqui, ligando para nós no 1142 00 8080, fazendo parte da nossa família, dos filhos e filhas de Nossa Senhora, desta nossa amada novena, Maria passa à frente. A Rede Redeventura da Minha Vida faz em 2017. Quando meu marido foi fazer um passeio, ele é cearense, sou baiana, né? A gente tinha 44 anos de casada. Era a pessoa que eu mais confiava. Um bom marido, um bom pai, pessoa... Tudo na minha vida depois do meu pai. Minha mãe que Deus lembrou, né? Aí ele foi passear na terra dele, no Ceará, e lá ele conheceu alguém. E lá ele resolveu... achar que essa pessoa era a pessoa boa da vida dele, não é verdade? E eu... foi muito difícil. Ele foi em janeiro, em fevereiro ele retornou, já estava uma pessoa diferente, confiava demais. E nessa confiança, foi que ele resolveu. Eu sei que ele começou com essa história assim. Aí a Rede Redeventura entrou. Aí eu, como eu sou operada de coluna, eu tenho um monte de problema de saúde. E aí mexeu com a parte neurológica, quando eu entendi isso, eu fui parar no hospital. Aí eu quase que foi. Fiquei dez dias internada e recuperei. A nossa história sempre estava ali. E aí foi ele, foi onde eu conheci a Rede Vida, as madrugadas, dar o símbolo com aquelas palavras dele, as orações que o padre... Olha, vários padres me ajudaram ali. A importância que a Rede Vida tem na vida, não só mesmo, muita gente. Muita gente. É muita explicação, orientação, né? As palavras de cada um deles que vem, parece que toca diretamente com a gente. De esperança, de fé, de luta, de tudo. E explica assim, é uma forma de explicar e dá pra gente entender muito, muito, muito. Eu não tenho nem palavras. Eu não sei porque nessa época que ele entrou, ele parece que eu olhava assim direito. e ele fala assim, quando meu marido foi embora, o meu engraçado, ele falava assim, eu não entendia. Ele falava assim, nossa, essa pessoa, às vezes ele não te merece. Ele falava desse negócio de receber ninguém, só mais que falava dele. Às vezes ele fala assim, coisa assim, aquele abraço, né? Como ele manda um abraço, né? A gente, tudo isso. E meu marido ficou nesse vai e vem, vai e vem, vai e vem. Depois apareceu com câncer na próstata. Eu mandei buscar pra fazer o tratamento aqui. E eu nunca tive, eu não tenho nada no meu coração, assim, dizer assim, não tenho nada. As pessoas falam, ai, eu tenho uma oração. Eu nunca escutei, nunca escutei o que é essa palavra, ódio. Mas mesmo assim, todo dia eu tenho oração, agradeço a Deus, pela família que Deus me deu, pelo marido que ele fez pra mim, né? Pelo meus filhos, porque eu vou questionar. Porque eu tenho tudo de bom, eu não tenho nada pra rir. Só tenho que agradecer muito, né? Presta atenção que Deus faz tudo de bom na vida da gente. Mesmo nessa hora da dor, da angústia, peço a Nossa Senhora pra te dar força, carregar seu fardo. Aos 55 anos, eu fui ao médico, como eu ia regularmente, e ele pediu o exame de densiometria óssea e foi aí que descobriu que eu tinha ósseosporose e que a minha coluna era de uma pessoa de 100 anos. Me indicou o medicamento e me aconselhou a fazer pilates, né? Pra poder ajudar. Mas eu tive uma iluminação, alguma coisa, de que a oração queria me curar. Eu já assisti a Rede Vidas, as novenas, né? Perpétuo Socorro, a novena Maria passa na frente. Eu gosto muito do padre Rodolfo. Eu acho ele, assim, uma pessoa alegre, dinâmica, né? Aí continuei assistindo e pedindo, e benzendo a água, né? E passando a água na minha coluna. Agora eu já estou com 66 anos. Foi detectado que está bem, muito melhor que agora. a minha coluna é de uma pessoa de 60 e poucos anos. Deus sempre pede que a gente faça a nossa parte. E a minha parte foi fazer o pilates, que deveria ser feito, e tomar o semestre. Mas que o que me ajudou, o que me curou, foi mesmo as orações, e foi através de Nossa Senhora, pelo intermédio dela, e do Divino Pai Eterno, me conceder essa graça. E me sinto muito bem assistindo a Rede Vida. Todo momento que a gente liga a televisão, tem sempre alguma coisa boa, uma palavra, que eu acho muito importante, nessa luta que é o dia a dia de todos nós, né? Sou portuguesa, né? Eu saí da minha terra em 77. Aí conheci o meu companheiro, né? E com sete meses, casei em 82. Aí ficamos 42 anos. Aí o pai, que é nosso Deus, levou ele, terminou a missão, né? Em 2021. Ele não era só um companheiro, ele era tudo. Era um companheiro maravilhoso. Era um bom avô, um bom pai, um bom companheiro, bom tudo. Um bom amigo. E ele me falava que estava conversando com Deus que eu não deixasse ele e eu ir na frente. Que ele não ia suportar. E Deus ouviu, porque foi em casa mesmo de um infarto nele. Terminou a missão, né? Mas não é fácil, não. Não é. Todo dia, parece que eu estou vendo ele. Subi a escada, sentado no sofá, e aí aqui estou a ver. Junto eu e Deus, mas já tenho filhas, tenho filha na Europa, tenho filha aqui no Brasil, dois netos, casal. Mas o que me realmente me ajuda bastante é que eu gosto de assistir a rede de vida. Conheço muitos padres lá. E sempre que eu gosto de assistir o padre Rodolfo, né? Que é oito horas da manhã, a novena de Nossa Senhora passa no fundo. Às vezes ele está falando, né? E vem todos aqueles pensamentos. Aí eu começo a chorar. sozinha, né? Porque é muito gostoso, muito agradável. A gente ouvir a palavra. A palavra de Deus já nos alimenta. Parece que a gente passa o dia mais leve, né? Eu não gosto de dormir sem fazer. também pela renovação da sua fé, da sua confiança em Jesus, ao rezarmos pelas nossas finanças, por aquilo que é e está aos nossos cuidados, aquilo que é confiado a nós, para a nossa administração, o nosso cuidado. você oferece a Nossa Senhora hoje, pedindo a ela que interceda também por isso. Por isso, Mãe querida, nós te pedimos nesse instante, intercede também por nós, nossa vida, intercede também por aqueles e aquelas que nós consagramos neste dia, nesse momento de oração, em que nós, devotos, filhos e filhas de Nossa Senhora, também nos consagramos e confiamos ao Teu Imaculado Coração. E hoje também, rezamos por nossas finanças, por nossas realidades, por nossas situações e desafios também na administração do salário, dos bens, daquilo que também hoje trazemos e confiamos ao Teu Coração de Mãe. e Te pedimos, Maria, Mãe querida, passa a frente e intercede por todos nós, Teus filhos e filhas e leva-nos todos a Jesus, Nosso Senhor. Portanto, os outros e muitas, muitas pessoas que agora rezam, também você que vai apresentando as suas necessidades, intenções, vamos pedir por isso, pedir e rezar por cada um e por todos que agora precisam. Maria, passa a frente, vai abrindo estradas, portas e portões, abrindo casa e corações, a Mãe indo à frente, os filhos estão protegidos e seguem Teus passos, ela leva todos os filhos sob a sua proteção. Maria, passa a frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver, Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance, Tu tens poderes para isso. Vai, Mãe, vai acalmando, serenando e amansando os corações, vai acabando com o ódio, os rancores, mágoas e maldições. Maria, vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações, vai tirando os seus filhos das perdições. Maria, passa a frente e cuida de todos os detalhes, cuida, ajuda e protege a todos os seus filhos. Maria, Tu és a mãe, és também porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas dos caminhos. Maria, eu te peço, passa a frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que precisam de Ti. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por Ti depois de a ter chamado ou invocado. Só Tu, com o poder do Teu Filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis que hoje também, Mãe querida, nós oferecemos e consagramos ao Teu coração de Mãe, como esta cirurgia da Dona Miguelina e tantos outros que nesse momento se confiam, se consagram ao Teu coração de Mãe, porque rezamos, clamamos e pedimos, Maria, passa a frente. E por isso, minha gente, que nós possamos renovar também hoje nossa fé, nossa esperança no Senhor. É por isso que realmente eu creio é importante que essa novena prossiga o seu caminho. Hoje também, se você tem algum pedido, se você tem um testemunho para nos dar, se você tem alguma intenção para confiar a gente, você também pode entrar em contato conosco. 11-42-00-8080 é o número com o qual você pode falar. As meninas estão lá em cima esperando, aguardando também a sua ligação para poder acolher cada um que quiser também partilhar esse momento, a intenção, deixar seu testemunho, dizer alguma mensagem que deve ser entregue também para nós, para a gente confiar ali a Nossa Senhora. Ou também através do nosso WhatsApp, poderá ser através do nosso WhatsApp o seu contato, talvez seja até mais fácil para muita gente, basta adicionar esse número que está aparecendo aqui agora, o 11-913-00-9207, manda lá uma mensagem, manda um oi para a gente, diz o nome de alguém, escreve lá o nome de alguém por quem você quer rezar nesse dia, entregando a Nossa Senhora também, seu pedido, sua prece, seu carinho a Nossa Senhora, nós vamos seguindo. E a você, que puder também se tornar o nosso benfeitor, a gente agradece por isso, nos ajude a permanecer, a continuar nesse caminho e com Maria, exatamente como ela, inclusive proclamando, a minha alma engrandece ao Senhor. A minha alma engrandece ao Senhor e se alegrou o meu Espírito em Deus, meu Salvador, pois ele viu a pequenez de sua serva, desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou, de bens saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E eu estava lendo também as intenções que chegam pelo nosso YouTube, tantos nomes, eu vou confiar todo mundo aqui junto de Nossa Senhora, também rezar pelas cartinhas que chegam, Fátima Maria Faustino Cordeiro de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, agradece pela graça alcançada, restabelecimento de uma situação particular dela ali, a Elizabeth Ribeiro de Diamantina, Minas Gerais. Minha querida mãe, cuida dos meus filhos e netos, cuida do meu marido, está aqui confiada a Nossa Senhora, Claudinei dos Santos, que é de Araraquara, São Paulo, pede saúde, recuperação das sequelas da Covid, da coluna, vamos confiar isso, escreva para nós, recebendo sua cartinha, se você quiser devolver também para nós aquele canhotinho, você pode confiar e a gente vai trazendo aqui, vai rezando também por você e por isso, comigo reze agora, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Nesta Ave Maria, peça a Nossa Senhora que ela interceda pelas suas causas, situações, pela vida de cada um de nós, suas finanças, rezamos a Nossa Senhora pedindo a ela que ela interceda por nossas finanças, ela interceda por aquilo que nós trazemos e consagramos a ela agora, por isso peça com fé, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Por todos nós que estamos aqui, pelas intenções oferecidas, pelos muitos pedidos confiados, rezemos, Maria, passa a frente, pelas situações e dificuldades financeiras, Maria, passa a frente, pelos que são apresentados nesse momento aqui, Maria, passa a frente, pelas pessoas que precisam da nossa oração, que precisam desse momento também do abraço, do cuidado de Nossa Senhora, Maria, passa a frente, pedindo e consagrando a Deus, por intermédio de Nossa Senhora, todos os desempregados, os aflitos, aqueles que têm também aflições diante das suas realidades financeiras, pensamos, Maria, passa a frente pelas pessoas que agora estão nesse momento aqui, ligando também para nós no 1142-008080, mandando sua mensagem no nosso WhatsApp, eu confio todas as intenções, pedidos, preces que estão chegando, os nomes que foram confiados aqui, e todos aqueles que aparecem agora também, sejam eles lembrados ao coração da mãe, Maria, passa a frente, pelas paz no mundo, fim das guerras, eu rezo também, Maria, passa a frente, por todos os nossos benfeitores que nos ajudam a prosseguir nessa missão bonita, Maria, passa a frente, e pela tua intenção, pela sua vida confiada e consagrada a Nossa Senhora, eu rezo com você, Maria, passa a frente, vamos abençoar também esta água, glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora isso, sempre, amém, pegue sua água, se você quiser abençoá-la, dignai-vos, Senhor, abençoar esta água, criatura vossa, santificá-la pela força da vossa bênção, para que ela seja esse instrumento da tua misericórdia, e sendo tomada, levada aos enfermos, aspergida em nossa casa, nos ajude a recordar sempre mais a sua bondade e amor, por Cristo nosso Senhor, amém. amanhã, eu te espero também aqui, rezaremos pelos nossos afetos, sentimentos, tem algum sentimento aí que precisa ser curado, melhorado, vamos rezar por isso e pedir a Nossa Senhora, para que também os nossos relacionamentos sejam bonitos e frutuosos, que o Deus Todo-Poderoso também neste dia, Ele te abençoe, o Pai, Filho e o Espírito Santo, amém. Agradeço a sua companhia, é bom saber que eu não estou sozinho aqui, que você tem rezado comigo, te espero amanhã, e nós, com muita fé, crendo no amor de Nossa Senhora por nós, peçamos, Maria, passa a frente. Tchau. Tchau.